Glória a Jesus, eu saúdo a amada igreja e a todos que hoje nos honram com a sua visita, com a sua presença, com a paz do Senhor Jesus, convido a todos a estarmos em pé, em reverência a leitura da palavra de Deus que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12, a partir do verso 22. Bendito seja o nosso Deus. Assim diz a palavra do nosso Deus. Então tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e lançai na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode se assentar, nós vamos ouvir um louvor que será entoado pelo grupo de louvor. Nesta noite nós acabamos de fazer a leitura de uma passagem da Bíblia, que é uma das passagens mais lindas a respeito da salvação. Você entrou aqui hoje, você não vai ouvir outra coisa senão salvação. Aliás, desde o início desse culto, toda a liturgia do nosso culto é sobre a salvação. Os louvores que foram cantados, se você meditou neles, eles falam sobre salvação. As orações que foram feitas, as glorificações, elas foram feitas em gratidão pela salvação. E salvação só em Jesus. Não adianta o homem correr de um lado para o outro, buscando salvação em amigos, em entidades, ou em autoridades, ou em familiares, ou alguém que tenha recurso. Chega o momento da vida do homem em que ele vê que ninguém pode socorrê-lo. Mas Jesus, sim, ele pode nos socorrer. Nós costumamos dizer que o Velho Testamento, ele é aquilo que aponta simbolicamente para a vinda do Senhor Jesus. E o texto que nós falamos aqui, fala claramente disso. O povo de Deus passou por uma situação difícil, onde houve fome na terra. E o Senhor usou um homem chamado José, que tinha sido preso, vendido, sofreu, foi humilhado e foi levado para o Egito. E ali, ele sofreu ainda mais, foi provado, mas ele nunca se esqueceu do amor que Deus um dia plantou no seu coração por esse Deus maravilhoso. E ele, em momento algum, ele se desviou do propósito de Deus. E depois de ter passado muitas lutas, ele foi honrado. Ele se tornou o governador do Egito. Sobre ele estava uma autoridade tremenda para administrar os víveres e todo o suprimento para dar sustento ao povo do Egito e também aos povos ao redor. E aí, o que aconteceu? Os seus irmãos, a sua família, veio a ele sem saber quem ele era. E ele, na autoridade que o tinha sido dado, ele mostra amor, ele mostra salvação. Porque o seu nome já diz todas as coisas. José significa salvador. Assim como o nome de Jesus também significa salvação. Então José ali, ele vai e ele fornece todo o suprimento para a sua família. E a sua família, então, é convidada a vir para este lugar onde ele estava, onde havia abundância de víveres. Mas o tempo foi se passando e aconteceu algo que é muito comum acontecer na vida do homem. É o comodismo. Eles se acomodaram. Eles começaram a se adaptar ao estilo de vida do Egito. E eles pensaram, aqui nós estamos bem. Nós estamos feitos. Nós não precisamos de mais nada. Temos aqui o Egito. Temos os víveres. Mas o tempo foi passando. E o tempo passando. E esse comodismo estabelecendo e sendo enraizado na vida deles. Um faraó morre. Vem outro. E o outro já olha com maus olhos para o povo, o hebreu que estava ali no meio deles. E começa a subjugá-los. E começa a usá-los como uma mão de obra barata. Escrava. E o povo suspirou. A Bíblia diz que o povo suspirou. E o choro do povo de Deus chegou diante dele. E o Senhor disse, não ficará desta forma. Não pode ficar desta forma. E o Senhor levanta outro homem, que vem como simbologia de salvação, como o próprio Senhor Jesus, que era Moisés. Moisés vem, nasce num período em que havia um decreto de morte sobre todos os meninos que nasciam. Porque o povo estava crescendo. Os hebreus cresciam. E o faraó começou a ficar apavorado. Ele pensou assim, se esse povo crescer demais, depois eu não tenho controle mais. Eles vão ser maioria aqui. E aí a coisa ficará fora de domínio. Então veio esse decreto. A mamãe de Moisés, quando ele nasce, olha para aquele menino e falou assim, não. Então, esse aqui eu não vou deixar que o decreto caia sobre ele. Deus há de me dar uma solução, uma sabedoria. E Deus deu. Ela foi até o rio, levou o menino numa cestinha toda betumada, por dentro e por fora. Colocou o bebê ali, soltou nas águas do nilo e ficou de longe observando. E mandou a sua filha mais velha ir para vigiar, para ver onde essa criança ia parar. Ali o risco de um animal, de uma fera, atacar aquele cestinho. Mas o cestinho foi parar nas mãos da filha de faraó. E quando ela abre aquele cestinho, ela diz, que criança linda, eu vou tomar para mim, vou criá-la. Ela olha ao redor e diz, quem vai me ajudar a criar essa criança? A irmã estava vigiando, ela disse, opa, eu conheço uma ótima babycira, vou chamá-la para você. A mãe de Moisés acabou sendo a própria babycira de Moisés. Criou Moisés, ensinou os caminhos do Senhor, foi transmitindo as palavras, os preceitos do Senhor. Moisés sendo criado como o neto de faraó, mas nunca se esquecendo de que apesar de muitos deuses haverem ali no Egito, ele sabia que só havia um Deus em que se deveria crer. O Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, maravilhoso Senhor. Ele não se esqueceu disso. E houve um momento na sua vida que foi decisivo. Quando ele viu crueldade sendo feita com o seu povo, ele disse, basta. Isso não pode ficar assim. E aí o Senhor o tira do meio desse convívio, desta cidade maravilhosa, dessa cidade de inteligência, de tecnologia da época, e o Senhor o leva para o deserto. Lá no deserto, o Senhor começa a falar com ele. Começa a humilhá-lo, para prepará-lo para ser um instrumento em suas mãos. E uma das experiências mais lindas que Moisés teve foi orando, se arrependendo, pedindo ao Senhor que o edificasse, que o ensinasse, que o amadurecesse, que o moldasse. Ele tem uma cena incrível. Uma cena que era comum nos tempos dele, que era um arbusto seco entrando em combustão instantânea. Mas só que, nesse dia, nesta visão, o arbusto se queimava, mas não se consumia. Ele disse, deve ser uma miragem. Deve ser porque eu estou no deserto, calor causticante sobre a minha cabeça, eu estou delirando. E aí ele se vira para o outro lado e volta com o olhar novamente. A sarça continua queimando, mas não se consumia. E a voz do Senhor fala com ele, Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Isso fazia parte do preparo já, para que ele fosse um instrumento nas mãos do Senhor. Ele tem essa visão maravilhosa e ele entende que ali era o poder de Deus revelado naquele fogo. E que a sarça que não se consumia, falava de mim, de você, dele, que somos homens, somos falhos, mas se estivermos debaixo das mãos de Deus, nós não seremos consumidos. Louvado seja o nome do Senhor. E o que significa não ser consumido? A igreja pode responder. Salvação. Salvação. Salvação é não ser consumido. Salvação é ser livre das agruras. Salvação é ter saúde. Salvação é ter livramentos. Salvação é ser preservado para a vida eterna. E ali Moisés estava vendo, é isso que Deus tem para mim. Eu quero ser essa sarça. Eu quero que o poder de Deus venha sobre mim, o fogo do seu Espírito venha sobre mim, que eu não seja consumido. Moisés foi amadurecido, foi aperfeiçoado. E quando o Senhor o chamou, ele humildemente disse, Senhor, eu tenho um homem de falar pesado. Ele não tinha boa comunicação, não era um comunicador nato. Ele disse, quem sabe você queira usar o meu irmão. O Senhor disse, não Moisés, é você mesmo. E quando o Senhor nos chama, e quando o Senhor diz para nós, esse é o teu chamado, não adianta nós queremos olhar para o lado e perguntar, Senhor, chama outro. Não, é comigo e com você mesmo. E há uma coisa que o Senhor chamou, que se chama salvação. E essa foi feita para cada um de nós. E ela está à nossa disposição nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor estava mostrando salvação. E estava mostrando que ele seria usado para a salvação dos seus compatriotas. Pragas após pragas. O Senhor mandou sobre o Egito. Porque quando Moisés se dirigiu a Faraó, a primeira coisa que o Faraó quis saber é, que história é essa de que você veio buscar seu povo? Libertar seu povo? Seu povo o quê? Quem te mandou dizer isso? E o Senhor já havia orientado. Moisés, não temas. Quando ele te perguntar quem fala contigo, e quem fala com ele, diga a ele, eu sou o que te mandou. O eu sou o que te mandou. Esse é o Deus que nós servimos. O Deus que foi, que é e que sempre será. O Deus de ontem, de hoje e de eternamente. O Deus que operou no passado, opera no presente e operará no futuro das nossas vidas. Para a glória do seu santo nome. Mas Faraó continuou endurecido. Primeira praga, nada. Segunda praga, nada. Nona praga, nada. Coração endurecido. Ele falava com o Faraó que ia libertar. Depois ele pensava, essa mão de obra é barata demais. De graça. Não vou libertar esse povo, nada. E ele ficou irado. Os homens, os hebreus, trabalhavam na construção, faziam tijolos para a construção do Egito, para o crescimento e desenvolvimento do Egito. No meio daquela massa havia palha, que era pra dar liga, que era pra dar leveza. E Faraó, enfurecido, disse, tira a palha, tira a palha. Esse povo tem que trabalhar mais. E aí os tijolos agora passavam a pesar o dobro. E o povo sofria. Mas o povo não cansava de buscar e pedir, salva-nos, Senhor. Tem misericórdia de nós. Como aquele cego no Novo Testamento. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O povo clamava. E o Senhor ouviu. E o Senhor ouviu. E a última praga foi a praga dos primogênitos. O Senhor disse, Eu já toquei na água. Eu já toquei no conforto deles. Já toquei na comida. Na higiene pessoal. E eles não amolecem o coração. Agora eu vou tocar em algo que será vital. O primogênito. E o Senhor orienta aos hebreus. Olha, eu tenho-vos livrado, hein? O dia que eu mandei a praga das trevas, o que houve? Vocês tiveram luz. O Egito ficou no escuro. Mas na casa dos hebreus havia luz. Louvado seja Deus. E o Senhor disse pra eles, Meus filhos, eu não vos deixarei de balde. Vocês não vão passar aflição. Ouçam a minha instrução. E a instrução de Deus foi, Vocês vão tomar um cordeiro, macho de um ano, sem defeito. Vocês vão imolá-lo. Vocês vão tomar do sangue desse cordeiro. E vão passar nas ombreiras e na verga da porta. Lado de fora. Vocês vão tomar esse cordeiro e vão assá-lo no fogo. Não cozinhe. Não cozinhe na água. Assem no fogo. Se um cordeiro for muito, chama outra família. Convida o vizinho. Nós temos esse hábito, né? De convidar pessoas pra irem em nossas casas. Para cear conosco. Então, o Senhor estava ali ensinando o amor. O Senhor estava ensinando ali a comunhão. O Senhor estava ensinando que essa salvação, ela é tremenda. E ela não dá pra ser contida. Eu alcancei a salvação, ela é minha, ninguém tasca, não. A salvação, ela é de todos. A todos quantos quiserem. Serão feitos os filhos de Deus. Aleluia! E havia uma instrução meticulosa de como fazer aquilo. Vocês vão fazer isso de pé, cajado na mão, os lombos singidos. Vocês vão comer dele todo. Alguns poderiam dizer, ah, mas eu não gosto daquela parte do cordeiro. Não, tem que comer todo. Porque ali, simbolicamente, estava falando da pessoa do Senhor Jesus. No Velho Testamento, essa é uma das mais lindas apresentações simbólicas do Senhor Jesus. Significa que o Senhor Jesus, ele é tão maravilhoso, é tão bondoso. A sua vida na nossa vida faz tão bem, que não há como escolher. Não, eu gosto só dessa parte aqui. Eu gosto só de, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não, não tem disso. É, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tua vara e teu cajado me consolam também. É o cordeiro todo. Porque quando o Senhor nos admoesta, é para o nosso bem. Os irmãos sabiam que o Senhor só prova que ele ama? Eu achei que a igreja ia dar um glória a Deus agora. Porque quem não está passando provas aqui, quem não está passando por aflição aqui hoje, eu estou, eu sou o primeiro a levantar a mão. E o Senhor só prova a quem ele ama. Se você tem passado por provas, é porque o Senhor te ama. É porque o Senhor tem amor pela sua vida, pela sua alma. Pela sua alma foi pago um preço de sangue, preço alto. A cruz do Calvário é para comer de pé. Não tinha jeito nem de acomodar. É tão bom fazer as refeições sentadas, né? Nós geralmente assentamos a mesa, cada um come, conversa. Ali não, ali era para estar de pé. Por quê? Porque era um momento importantíssimo na vida deles. Eles estavam para receber um presente. Que presente é esse? Salvação. Repita comigo. Salvação. O Senhor tinha pressa de dar esse presente a eles. Comam de pé. Cajado na mão. Sandálias nos pés. Os lombos singidos. Ou seja, vocês vão sair. Vocês vão partir. Aleluia. Olha, a escravidão já não mais será nada na vossa vida. Será coisa do passado. Vocês hoje são escravos. Estão sofrendo. Estão chorando. Vocês não choraram diante de mim. O choro de vocês chegou. A lágrima de vocês chegou diante de mim. Eu vou vos libertar. Portanto, eu fazei desta forma. Assado no fogo. O fogo, meus irmãos, tem um poder transformador tremendo. Você pega um alimento qualquer, coma ele cru e coma ele assado. Veja a diferença. O fogo tem essa capacidade de transformar o alimento. As irmãs aqui que são exímias, cozinheiras, sabem disso. O alimento flambrado. Eu não vou entrar em muito detalhe, senão todo mundo vai querer sair correndo para ir jantar logo, né? Mas uma comida feita com fogo, ela é diferente da crua. E naquela instrução, não podia se usar a água para cozinhar. Por quê? Porque cozinhar na água fala de algo que é uma mesmice que o mundo tenta nos fazer acomodar com ela e que Jesus em sua salvação não tem para nós. É o contrário. É o fogo do seu Espírito Santo que vem e que queima toda a nossa iniquidade e vai queimando todo o nosso pecado e queima todos os pensamentos que não glorificam o Senhor e nos transforma. Assim como transforma o alimento, o fogo do Espírito Santo nos transforma. Ele nos tira da mesmice, do pecado, da frieza, daquela vida crua que nós vivíamos e agora, provados no fogo, nós agradamos ao Senhor. O cheiro do nosso testemunho da nossa vida na presença do Senhor chega diante do seu trono de glória e Ele diz eu me agrado do meu servo, eu me agrado da minha serva. Você quer que sua vida seja agradável ao Senhor? Deixe-se queimar, deixe-se passar pelo fogo. Mas ali era Jesus. Ali era Jesus representado e Ele passou por este fogo. A Bíblia diz que na véspera da sua morte Ele foi ao monte orar, deixou os seus discípulos e disse orem comigo, eu vou deixar vocês aqui e vou orar também. E o Senhor se afastou para poupá-los. E o Senhor quando voltava encontrava-os dormindo. O Senhor despertava eles de novo e dizia vocês não podem orar comigo uma hora. Estou em aflição. Naquele dia a Bíblia diz que Ele suou o sangue, tamanha a aflição do seu Espírito. Ele foi queimado no fogo. Ele foi queimado no fogo. No fogo da aprovação. Porque Ele, sendo Deus, Ele sabia o sofrimento que Ele iria passar. Ele sabia a dor de cada martelada nos cravos de suas mãos e dos seus pés. Ele sabia a dor da coroa de espinhos que entraria na sua fronte. Ele sabia a dor de cada chicotada, de cada bofetada, a dor moral que cada cusparada que chegasse no seu rosto traria. Ele sabia. É o cordeiro assado no fogo. Mas é desta forma que precisava ser para que eu e você alcançássemos a nossa salvação. Hoje é dia de salvação. Se hoje ouvir, diz a sua voz, não endureçais os vossos corações. Calçais os vossos pés. Não estejais descalço. Por quê? Porque longo será o caminho. Vocês vão comer. No dia seguinte eu vou vos libertar e vocês estarão caminhando para a libertação. Cajado na mão. O que é cajado na mão? É salvação. É direção do Espírito Santo. O cajado era aquele instrumento, aquele objeto que os pastores de ovelhas andavam e se apoiavam porque eles andavam por terrenos irregulares. Eles precisavam daquele instrumento que era para os amparar. e nós temos o Senhor também que nos ampara. Nós temos o Senhor que é a direção do Seu Santo Espírito que tem nos dado a melhor solução, o melhor caminho. A Bíblia diz que o homem tem os seus planos, mas do Senhor vem a resposta certa. E se eu e você comermos deste cordeiro assado no fogo, estivermos com os calçados da preparação do Evangelho dos pés e o cajado na mão, não há como errar o caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Singindo os vossos lombos. O Singindo os lombos fala da verdade do Senhor Jesus. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é dele que nós estamos falando nesta noite. E é crer nele que nos dará a garantia de uma vida eterna. Comereis, passareis do sangue, nas ombreiras e na verga da porta e ninguém saia até amanhã do dia seguinte. Meus irmãos, o mundo nos aflige. o mundo nos aflige. Como eu disse, quem de nós aqui pode dizer, olha, eu vim aqui hoje e eu não preciso de nada. Eu não estou passando provação nenhuma, não tem fogo nenhum me queimando, eu não estou em aflição de nada. Quem de nós pode dizer isso? Ninguém. Um está com aflição na família, o outro com aflição na saúde, o outro passa uma aflição profissional, o outro passa uma aflição com relação a algum documento que precisa, o outro passa uma aprovação com o pai ou com o filho ou com o irmão ou com a família ou no casamento. Aflições. No mundo tereis aflições, disse Jesus, mas não temais porque eu venci o mundo. E quando foi que Jesus venceu o mundo? Quando o fogo queimou o cordeiro. Quando na cruz do calvário ele disse, Senhor, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Dia mais maravilhoso para mim e para você porque ninguém o forçou. Ele fez de bom grado. Ele fez por amor. Amor a mim e a você para nos conceder a salvação. O mundo jaz em trevas. Nós estamos vivendo um momento profético que é momento de trevas. Onde o mundo não enxerga mais nada. As leis que vão sendo feitas vão sendo feitas às cegas. São leis que pregam libertinagem. São leis que mostram que você tem que ser feliz do jeito que você quiser, do jeito que você é. Esquecem a Bíblia, anulam a Bíblia, tiram as Bíblias, e não leiam as Bíblias e querem nos sufocar. Querem sufocar aquele que crê em Jesus. Mas uma coisa é verdadeira. Há um dia que está para arraiar. Há uma manhã que está para arraiar. E esta manhã é a manhã da nossa salvação. É a manhã da nossa eternidade com o Senhor. Porque no dia seguinte, na manhã do dia seguinte, foi a salvação deles. Foi mostrando a volta do Senhor Jesus para ele, para o Velho Testamento. Meus irmãos, nós vivemos um momento de treva, mas nas nossas casas não falta luz. E o novo dia está para arraiar. Jesus voltará para nos buscar. Ele sofreu, ele morreu, ele verteu o seu sangue, e foi através do seu sangue que os nossos pecados foram perdoados. Aquele sangue nas vergas, nas ombreiras e na verga da porta, representava o sacrifício de Jesus. A vida está no sangue. A ciência se multiplica, o homem consegue muitas coisas, coração artificial, transplante disso, transplante daquilo, e a hemodiálise, mas a fabricação do sangue é um segredo que só Deus tem. Porque no sangue está a vida. Ali naquele cordeiro sendo imolado, mostrava o sacrifício do Senhor Jesus para mostrar que só no sangue de Jesus há salvação para as nossas vidas. Muitos pensam que a menção do poder do sangue de Jesus é uma invenção da nossa igreja. Oh, quem dera. É algo criado pelo Senhor. É bíblico. Está desde o Velho Testamento até o último capítulo do Novo. É um segredo que quando a igreja descobre, a igreja é forte, ela é poderosa, porque no sangue de Jesus é a saída de uma vida escrava para uma vida livre. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aquele povo experimentou isso e eu e você que estamos aqui nesta noite nos é dado o direito de experimentar também. Você quer essa salvação? Hoje é dia de salvação. Abra o seu coração e aceite Jesus como seu salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos, vamos ouvir um louvor, vamos cantar um louvor ao Senhor e que Deus nos abençoe e que nesta noite todos que entraram aqui saiam com uma certeza, a certeza de vida eterna com o Senhor, de não mais ser escravo do pecado, mas de ser livre para uma vida eterna com Jesus. louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.